Eu entendo que quando o Atlético optou numa manutenção de base em relação ao mercado de transferências mais agressivo, eu acho que o torcedor do Atlético viveu dois meses de chateação. Porque ele via os outros times se movimentando, os outros times contratando, e cara, o torcedor querendo ou não, ele gosta de ter a expectativa por um novo jogador, ele gosta de ter a esperança, pô, esse cara vai ser melhor do que o nome que estava aqui, é natural que essa expectativa ocorra. Mas assim, eu acho que já dá pra dizer que surtiu efeito a manutenção de base. Mas você vai me falar, ah Thiago, mas o Atlético só jogou um jogo, ganhou do Rio Branco, e você já vai tirar alguma conclusão que surtiu efeito, que não surtiu efeito? Mas eu acho que é exatamente nesse começo de temporada que a gente vai ver que essa manutenção de base, ela foi positiva, e conforme a temporada for seguindo, a gente vai ver os outros times se adaptando, os outros times criando uma identidade com os reforços que chegaram, com a nova cara, com o novo treinador e tudo mais, e o Atlético vai ficar cada vez melhor, porque o Atlético tem tempo a mais que esses times. O Atlético pode não ter jogadores melhores, ou pode ter feito movimentações piores, mas tem tempo a mais. E o tempo no futebol é muito importante dentro de campo e fora de campo. O tempo no futebol é muito importante, principalmente, quando você tem um calendário como é no futebol brasileiro. Um calendário que não te permite treinar, basicamente. Um calendário que vai sempre te exigir muito, 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 e, assim, o Atlético tem que entregar muito, porque eu já falei pra vocês, o Atlético entra nas temporadas agora pensando em fazer história. Acabei de fazer uma live que o torcedor perguntou se o Atlético vai competir pelo título da Libertadores. Então, assim, esse tempo que o Atlético tem, e outros clubes também tem, caso de um Palmeiras, caso de um Flamengo, que são times que mantêm a base já há algum tempo, botam esses times na frente de outros. Se tu vê a escalação do Grêmio, é um time que vai começar basicamente do zero. Olha que contratou muito bem. Acho que o Grêmio foi um dos times que melhor se movimentou. O Bahia tá começando quase do zero. Aí você vê, por exemplo, o Corinthians, que mudou o treinador, e você não vai ter uma sequência do trabalho do Vitor Pereira ali, já perdeu, e perdeu feio ontem pro Bragantino. Foi 1x0, mas poderia ser muito mais. O Flamengo já teve muito mais tranquilidade, até pelo nível de adversário, mas os jogadores já se conhecem. Existe uma relação ali, fora de campo, que vem pra dentro de campo. Cada vez mais, o futebol tenta desvendar as pequenas nuances, os pequenos detalhes. O jogo tá ficando muito equilibrado. Então, existe essa parte da relação no jogo do futebol. Quanto mais os caras forem amigos, quanto mais os caras tiverem ali um conhecimento extra-campo, eles vão se dar melhor dentro de campo. E quanto mais eles se conhecerem dentro de campo, mais o time tem condição de voar. Olha, a vitória contra o Rio Branco, eu acho que ela é uma vitória muito importante na temporada, porque foi uma vitória protocolar. E se você tem como rotina uma vitória protocolar, cara, eu acho que você tá muito bem encaminhado. Sabe por quê? Porque o Atlético nas últimas temporadas, ele foi um Atlético que cresceu muito em jogos específicos. Por isso o sucesso nas Copas e não no Campeonato Brasileiro. É um Atlético que, em momentos pontuais da temporada, ele tem um salto de competitividade, um salto de qualidade muito grande. Só que, eu acho que querendo ou não, e faz parte de um processo de evolução, você precisa ganhar o máximo possível na temporada. Você não pode ficar ganhando só em momentos específicos. Sabe? E eu acho que isso, a manutenção da base vai te ajudar. Porque quando entra um Vitor Bueno, ele sabe o que fazer. Quando entra um Léo Cittadini, sabe o que fazer. Quando entra um Alex Santana, sabe o que fazer. E os jogadores que estão em campo já conhecem esses caras. Então fica muito mais fácil. Se a gente for falar do Campeonato Paranaense, a gente tá vendo como o nosso maior rival, ele tá alterando o time, né? Várias contratações, treinador novo. Inclusive, é uma pena ver o Antônio no rival. O cara que, no pouco tempo que teve aqui, construiu uma relação maneira. E vocês viram a dificuldade que o time dos caras teve pra ganhar do Arucu. Sabe? Porque, assim, é uma construção de um novo Curitiba. Já o Atlético é a manutenção. É a sequência. Você consegue até fazer algumas comparações. Quando você chega e fala, Ah, mas é um time muito parecido com o time do Filipão. Você tem uma base comparativa. Você não sai do zero. Você não precisa reiniciar. E esse reset, ele é trabalhoso. Ele leva tempo. Sabe? O tempo que a gente fala que o Atlético tem, esses times, eles vão ter que lutar pra fazer todo o processo que a gente fez durante 2022, após a chegada do Filipão. Eles vão ter que fazer em poucos meses. E eles vão estar sempre em desvantagem. E lembra que eu falo pra vocês? O futebol é a eterna busca pelas vantagens. Então, assim, foi um primeiro jogo, como eu disse, protocolar. Não foi uma grande vitória. Não foi uma grande atuação. Acho que alguns jogadores ali foram muito bem. Mas a gente começa a identificar uma identidade do Atlético cedo. A gente não precisa de muito tempo pra identificar essa identidade. A gente não precisa de muitos meses pra ver, puta, o Atlético vai jogar sim. Como alguns outros times, eles vão demorar. Então, acho que cada vez mais no futebol brasileiro, isso vai ser uma tendência. A sequência de trabalho vai ser uma tendência. Eu tava vendo até um canal do Palmeiras que eu gosto muito, o Análise Verdão. ele falando mais ou menos sobre isso, né? Que o Flamengo ia ter o Vitor Pereira, então, naturalmente, vai gerar algumas mudanças ali. O Galo com o Kudê, com vários reforços chegando. Então, vai precisar encaixar. Enquanto o Palmeiras é a sequência do Abel, a sequência de uma base ali. Eu acho que o Atlético, ele vai pra um caminho muito parecido. Sabe? A sequência de um trabalho dessa comissão técnica, que mesmo trocando treinador, é muito semelhante o que o Filipão desenvolveu ao longo dos meses e o que o Turra busca desenvolver. Eu achei muito boa a coletiva do Turra. Ele foi muito claro no que ele buscou é comunicar ali com a torcida. Sabe? De um time de duelos, de um time que vai precisar guerrear a todo momento. E é aquilo, né? O jogar bem, eu acho que ele ganha outro sentido quando o Turra esclarece esse ponto pra gente. O jogar bem vira, assim, a gente precisa jogar de uma maneira que favoreça a nossa estratégia. O jogar bem do Atlético é diferente do jogar bem do Flamengo. O jogar bem do Atlético é diferente do jogar bem do Palmeiras. E tá tudo bem. Se a gente conseguir executar bem, as vitórias vão vir, o torcedor vai ficar feliz, vai comprar o barulho desse time. O time, quando começa a ganhar, eu acho que ele pega gosto pela vitória, eu acho que esse time ele precisa ter uma boa sequência no início de temporada pra dar esse gostinho. Que as vitórias protocolares começam, comecem a acontecer. Que o Atlético não precise de muito pra ganhar nos jogos. Eu acho que isso é fundamental pra uma equipe. Eu acho que a base mantida, como foi em 2019, por exemplo, deixa isso muito claro. Em 2019, o time ganhava fácil. Não fez uma campanha, por exemplo, como fez no Campeonato Brasileiro, mas a maneira como as vitórias chegavam, ela era muito mais tranquila, muito mais limpa. E o 2019 foi um grande exemplo de uma base mantida. Em 2022, querendo ou não, você tem ali também uma estrutura mantida em certos aspectos, 60, 65% do time mantido ali. Enfim, acho que é pra se comemorar, acho que a gente vai sentindo essa estratégia aos poucos. Mas a dificuldade que alguns times sentiram, com a facilidade que o Atlético sentiu, eu acho que dá pra dizer. A base mantida, ela tem pontos positivos. óbvio que vai chegar em algum momento que o Atlético vai sentir dificuldade. Não significa que a base mantida não tem significado, ou que a base mantida não tem valor. Mas significa que a base mantida, ela, porra, assim, vai te ajudar mais a longo prazo. Mas o curto prazo também vai deixar claro em vários aspectos. não tem valor. Obrigado.